Presenciar o presentear aos amigos, com uns quantos filmes, caninos e ainda assim que, agora na época de Natal, repá, reina o bom espírito, o espírito da amizade, a família encontra-se, repá, porque é mesmo assim o Natal, já sabes como é que é o Natal, as pessoas só fazem boas ações no Natal, só se ajudam umas às outras no Natal, a família fica o ano intenso em se ver, mas só se vê no Natal, repá, e resolvi vir visitar a minha tia, primeiro, porque é a minha tia, e segundo, porque não tenho dinheiro para comprar as prendas, repá, e preciso de dinheiro, e agora ficou assim, ao mesmo tempo, o pessoal está aí, vou-vos ensinar, como é que se pede dinheiro à família, como é que se pede dinheiro à tia, ao primo, à avó, à mãe, num instante, logo à primeira, repá, há várias maneiras de pedir dinheiro às pessoas, mas esta é, sem dúvida, que estudos científicos indicam a maneira mais eficaz, prestem atenção, que eu vou-vos explicar como é que é. Oi, vem aqui. Estás aqui no Natal? Estás aqui no Natal? Está a ver isto aqui, meu povo, está, o que é isto? Está para o Natal? Ah, Natal? Como está o seu, como é que está o meu? Aqui está. Aqui está o seu e-ra, e há a minha tia, e a aula deu, muito, e respondendo a minha vontade. Está bem, não, quem quer ver? Está aqui para ensinar. O segundo, para vocês também. Tchau, tchau.